Sustentabilidade é um nome complicado para uma coisa simples, de que as coisas precisam ser feitas para durar e para se manter, que elas não podem ser passageiras, que elas têm que ser criadas para o futuro, criadas para persistirem, para a longevidade. E é isso que o mundo precisa refletir. Olha, sustentabilidade é a visão duradoura do consumo, da produção, da própria existência do homem. Porque é muito importante, a gente sempre fala que é para salvar o planeta. Não, é para salvar o homem, porque o planeta vai continuar. Quem pode ter riscos com esse consumo desenfreado, com esse estilo de vida insustentável, é o homem, não é o planeta. Porque a era do gelo veio, o planeta continuou, quem morreram foram os mamutes. Então, é a visão de futuro. É a gente, como raça, se organizando para consumir, viver, produzir para sempre e não de maneira finita. Ver valor econômico na sustentabilidade é um desafio não só para o Brasil, mas para todas as nações. A sustentabilidade não é um imposto, ela é uma oportunidade. Nós temos condições de fazermos produtos, processos, vida, estilo de vida muito melhores, mais baratos, mais razoáveis, com uma visão de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é uma oportunidade a ser aproveitada. E o Brasil deve aproveitar dessa oportunidade, colocando sustentabilidade como uma dessas grandes oportunidades que o Brasil está tendo e que ele deve abraçar. Olha, eu acho mais fácil explicar ao homem comum, ao povão, o que é sustentabilidade, do que às classes privilegiadas. Porque o povo sempre viveu com frugalidade. O povo sempre viveu com parcimônia, porque isso é ditado pelas parcas possibilidades. Então, eu acho que é muito mais custoso explicar para as elites, que estão muito mais vocacionadas ao excesso, a ter 17 relógios, a ter 47 tipos de sapato, do que ao povo. O povo já é acostumado a buscar o essencial. Então, eu acho que no momento em que a nação se organizar para entender a sustentabilidade como um valor, um estilo de vida, na hora que ela começar a entender que o governo, o Estado, a economia, o establishment se organizar e adotar isto como um valor, eu não tenho a menor dúvida e a menor intranquilidade no sentido de que o povo vai ser facilmente mobilizado. Porque sustentabilidade é focar no que é essencial, não o essencial da vida. É focar naquelas coisas que realmente são importantes para nós. Eu acho que o povo tem muito mais condição de entender isso do que o privilegiado. Colocar a sustentabilidade dentro do currículo escolar é educar toda uma nova geração já com esta mentalidade. Por exemplo, as pessoas hoje entendem claramente que elas compram mais barato na internet. Isto é um valor que ninguém discute. As pessoas procuram as coisas com mais rapidez, com mais prontidão na internet. Então, as novas gerações, se elas abraçarem a sustentabilidade, elas vão viver, elas vão consumir, elas vão se comportar de maneira mais rápida como elas abraçaram a vida digital. Então, eu acho que criar novas gerações dentro desta visão sustentável é a coisa mais prática e mais objetiva. Até porque os filhos vão educar os pais, como eles estão fazendo no mundo digital. Todos nós que militamos em comunicação sabemos que é uma tarefa que nós temos que abraçar. construir um estilo de vida sustentável, um lifestyle sustentável. Quer dizer, as pessoas compreenderem que elas têm que ser mais e consumir menos. Que essa vai ser uma sociedade do ser e menos do ter. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.